Oi gente, eu sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas identificações e vou dar dica de cultivo sobre a Lovering Rose. Vou começar por essa linda aqui, que é uma Equeveria Agavoides Home Pink. Eu estou achando essa menina aqui de fácil cultivo. Tem mais ou menos uns três meses que ela está aqui comigo e não me deu nenhum tipo de trabalho. E está sempre assim, linda. Olha a cor que essa menina fica, gente. Muito linda mesmo. Outro lindo aqui é esse cedo cravato. Achei ele também tranquilo, de fácil cultivo. Uma coisa que eu observo aqui, como ele está num vasinho de barro, Ele começou a se desenvolver melhor quando eu fiz umas regas mais frequentes. Ele estava secando muitas folhinhas, depois que eu aumentei a rega dele, ele se desenvolveu melhor. Até começou a dar mudinhas aqui, ó. Tem mudinhas ali, tem um outro pequenininho ali que também já está dando mudinha. Então eu achei ele tranquilo assim. Só a questão que eu fiquei mais de olho na rega e ele se desenvolveu melhor. Olha, muito lindinho o cedo cravato. Olha, todo gorduchinho, muito fofo. Outra linda aqui, gente, é a Diva. Ela está meia tortinha, porque o sol aqui andou meio escasso, então ela andou se entortando para procurar o sol. Para mim consertar essa roseta, eu vou ter que cultivar ela agora no sentido do sol, assim. Aí ela vai consertar a roseta. Ela vai se endireitar, vai ficar retinha de novo. Então se vocês têm uma assim que está meia tortinha, tem que virar o vaso, tá? E colocar ela no sentido que o sol bate. E outra linda aqui, mas para mim não é de fácil cultivo, é essa aqui, ó. Que é a Margarete Happy. Muito lindinha. Ela forma a colônia maravilhosa. E ela cresce bem mais do que isso aqui. Só que para mim aqui, gente, ela afunga muito fácil. Mas eu não vou desistir do cultivo dessa menina. É igual a Albert Bynes. A que eu tinha aqui, eu perdi novamente, mas já comprei duas novamente. Vai chegar... Nessa semana aí chega uma caixinha da felicidade para mim. E eu não vou desistir. Porque eu sonho em ter um vasinho da Albert Bynes cheio. Que ela cresce, ela fica linda. E eu ainda vou ter. E a Margarete Happy também. Que é uma plantinha, gente. Fala aí que não é muito linda. Mas é trabalhosa essa menina aqui para mim. Outra que é linda. E é muito de fácil cultivo. Que eu estou achando. É essa Melody. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha, da Elane. Numa troquinha que a gente fez. E ela é muito fofa, gente. Eu consegui fazer mudinha dela por folha. Muito fácil. Por poda. E ela é muito prolífica. E tranquila de cuidar. Eu tinha uma rosetinha só. E agora já tem um vasinho cheio. E ela forma colônia também. Então daqui um dia eu vou ter tanta dessa Melody. Que eu não vou dar conta. Ai que Deus queira, né? E aqui eu tenho essa linda aqui. Que é a Rancemosa. Essa menina aqui eu acho ela muito resistente. Eu tenho uma dela que eu cultivo no tempo. E está super bem. Com hache floral. Consegui fazer mudinha dela muito fácil. Pela hache floral. E essa aqui está cheia de filhotinhos, gente. Coisa mais fofa que está. Muito linda. Com dois filhotinhos aqui. Ao contrário dessa menina aqui. Que é uma híbrida dela. Essa aqui é a Rancemosa. Essa aqui é uma Rosulária. É uma mistura da Rancemosa com a Difract. Ela já é chatinha. Aqui nessa época de chuva. Ela está me dando um baile. Por quê? Ela dá muito fungo de ouro negro. Então eu tenho várias mudinhas dela. Só que não está bonita. Está tudo estranhinha assim. Tudo... Ai a iluminação aqui não está legal. Todas com as folhinhas judiadas. Não está legal. Outra linda aqui, gente. Que é muito fofa. E eu estou achando muito fácil de cultivar. É essa opalina aqui. Eu consegui fazer mudinha dela por poda. Essa aqui foi uma mudinha de poda que eu fiz. Por folha. Eu não consegui fazer muda dela. Eu achei muito demorada. A mudinha brotou. Só que depois não vingou. Então eu achei ela difícil de fazer muda por folha. Mas é muito tranquila de cultivar. Muito linda. Quando ela toma bastante sol. Ela fica com essas pontinhas meia rosa. Muito fofa. Outra linda aqui, gente. Que eu acho muito tranquila. E de fácil cultiva. É essa prolífica argentina. Ela é facinho de fazer muda por folha. E as mudinhas crescem rápido. Tá? Bem rapidinha ela cresce. E ela sempre dá esses hastes assim, ó. Que é só cortar aqui e colocar ela em raíza super rápido. Muito linda e muito de fácil cultivo. Aqui nesse arranjinho. Eu tenho essa linda aqui. Que é uma fanfare. Essa aqui eu tenho dúvida se ela é uma cedeveria. Ou uma graptoveria. Mas eu acho que é cedeveria. Muito lindinha. Essa aqui é uma mudinha nova ainda. Mas ela dá muitos filhotes. E ela é tranquila de cuidar. E essa aqui, gente. Eu acho que é uma mensa. Essa aqui eu não tenho certeza. Mas eu acho que é uma mensa. E essa aqui é uma norma. Muito lindinha também. Ó. Ela tem essas pontinhas marcadas. Muito fofa. E outra linda aqui. Essa aqui, ó. Que eu acho que é a Laguna Sanches. Essa menina aqui também tá meio trabalhosa pra se adaptar. Ela pegou alguns funguinhos aqui. Tô tratando. Mas é muito linda. Ela tem essas folhinhas. Que esses babadinhos. Muito fofa essa menina. Vamos ver, né? Como ela vai se adaptar por aqui. Outra linda aqui, gente. Que forma a colônia maravilhosa. É essa Bajfu. Essa aqui minha começou a dar um monte de bebezinho. Muito linda. Mas eu vou falar uma coisa. Essa menina demorou de se adaptar nesse vasinho de barro, viu? Ela não tava se desenvolvendo. Foi a mesma coisa do cravato. Ela começou a se desenvolver mais quando eu comecei a regar ela com mais frequência. Ó. Muito linda. Porque o vasinho de barro, ele seca muito rápido, né? Então, elas estranham um pouquinho. Outra que tá muito linda aqui, gente. Eu tenho o maior orgulho dessa plantinha. É essa aqui, ó. Que é a Madiba. E essa aqui eu fiz de folha, né? Coloquei pra brotar. Porque eu tinha uma outra e ela fungou. E eu consegui várias mudinhas dela. E essa aqui tá se desenvolvendo super bem. E essa planta adulta, gente. Ela é muito linda. E outra aqui que vai ficar maravilhosa no inverno é essa aqui. Que é uma Red Tips. Ela tava no arranjinho. Eu dei um vasinho só pra ela. E agora ela vai se desenvolver super bem. E vai dar várias filhotes. Porque ela dá várias mudinhas também. Outra aqui, gente. Que tá me deixando muito feliz é esse aqui. É o Super Boom. Eu sempre quis ter um vasinho cheio dele. E eu quase tô conseguindo, ó. Tem essas duas aqui eu fiz de mudinha de folha. E esses aqui que tão brotando do caule mesmo. Olha que coisa mais linda. Tem essa aqui e essa outra aqui, ó. Então daqui uns dias eu vou ter um vasinho bem cheio delas. Só que eu não acho que ele cresce tão rápido não, viu? Mas é uma plantinha muito linda. E eu acho ele de fácil cultivo. E essa coisa exuberante que ele tem, né? Muito linda. E essa aqui são minhas óreos também. Que essas aqui também. Tudo eu fiz de folha, ó. Aqui tem essa que é uma Caribe Blue. Que ela parece muito a Bruero. Mas não é. E essas aqui são as óreos. Tudo mudinha de folha. A óreo, gente. Eu achei ela muito fácil de fazer mudinha de folha. E de crescimento super rápido. Outra linda aqui é essa Leopoldina. Olha a cor dela, gente. Eu amo essas marronzinhas. Muito lindinha essa planta. Para mim aqui está bem tranquila. Consegui fazer mudinha dela da haste floral também. E aqui tem essa ceniza que é muito linda. Olha só. Coisa mais fofa que ela é. Essas branqueirinhas também é minha paixão. Gente, eu gosto de tudo, né? Sou a doida das plantas mesmo. Não tem jeito. Então eu fico toda hora falando, né? Muito linda, muito fofa. Porque realmente eu acho muito lindas. E eu amo todas, né? Olha que coisa mais linda. Mais espetaculosa. E essa aqui, gente, é a minha paniculata. Essa menina resolveu crescer muito agora. Eu estava cultivando ela no tempo. Só que eu dei uma retirada. Porque ela começou a melar muitas folhas. Ó. Dá muito fungo de olho negro. Então eu estou resguardando ela um pouquinho. Aqui. E está dando uma haste floral maravilhosa aqui. Ela dá uma haste floral gigantona, gente. E essa linda aqui, que está meio sem cor, é a Darlidale. E olha as florzinhas dela. Coisa mais fofa que é. Muito linda. Essa menina aqui é muito fofa, mas eu não sei o ID dela, gente. Quem souber e puder deixar aí para mim, eu agradeço. Outra aqui também, que eu não sei o ID. E era uma mudinha bem pequenininha. Tem vídeo aí que eu gravei sobre umas comprinhas que eu fiz. Era uma mudinha bem pequenininha. Olha como cresceu rápido. Está ficando gigante essa plantinha. E eu também não sei quem é essa gorduchinha aqui. Muito fofa. E essa aqui é uma mudinha de escorpio. Agora resolveu se desenvolver bem. Ó. O sol deu uma judiada aqui, ó. Porque o sol some, some e de repente ela aparece com tudo, né? Aí faz esses estraguinhos. E essa outra linda aqui é uma Iniatomine. Está meio sem cor, porque ela fica bem mais bonitinha. Mas o sol não tem por aqui esses dias. E assim, essas meninas estão muito lindas. Apesar de pouco sol, né? Mas é assim mesmo. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essa menina aqui. Que é muito fofa. Eu acho ela de facílimo cultivo. Só que tem gente que tem dificuldade com essa planta. E eu acho ela muito fácil de cultivar. Assim, a Lover Rose, ela não gosta de vaso de barro. De jeito nenhum essa menina deu certo aqui pra mim, vasinho de barro. E também, eu reparo que ela não gosta de cobertura no vaso. Sabe aquelas pedrinhas que as pessoas gostam de colocar? Ela não gosta muito. E ela gosta de uma rega mais frequente, gente. Aqui, ela se desenvolveu super bem. Olha o tamanho que está essa menina aqui. Ela começou a se desenvolver melhor. Quando eu coloquei ela nesse vasinho de porcelana. Que ela começou... Olha, está até dando mudinha no caule já. Ela se desenvolveu super bem. Essa aqui é a minha planta mãe. Eu consegui muda dela. Essa é a planta mãe. Eu fiz poda. Consegui essas duas rosetas. Essa aqui e essa. E essas outras aqui. Também foi de poda que eu consegui. Ela é muito prolífica, gente. Muito tranquila mesmo. E de fácil... Fácil de fazer mudinha por folha. Ó. Isso aqui tudo o bebê dela. Ela não perde uma folha. Você colocou uma folhinha pra brotar. Você não vai perder nenhuma. Aqui eu posso tirar a folhinha dessas próprias bebês e colocar pra brotar. Que vai brotar super rápido. Outra dica aqui. A rega dela... Quando... É assim. Eu faço duas vezes na semana. Depende do clima, tá? Porque assim... Depende da sua região. Então você tem que ficar de olho nela. Se você quer que ela se desenvolva bem. Né? E cresce assim. Fica linda desse jeito. É uma rega mais frequente. Quando ela sente falta de água. Ela começa a secar muitas folhas. Ela perde muita folha. Então se a sua lobre tá perdendo muita folha. É porque você não tá regando o suficiente. Só que assim, gente. Atenção. Porque é uma suculenta. Ela não gosta de encharcamento. Tem que ser um substrato bem airado. Que drena muito bem. Que aí você vai fazer a rega. Ela vai absorver. Mas não vai ficar encharcada. E assim ela vai se desenvolver super bem. Então repara isso. A sua lobre tá perdendo muita folha. É por causa de falta de rega. Então começa a rega ela com mais frequência. E você vai ver que ela vai melhorar 100%. Foi o caso da minha aqui. E ela tá ficando muito linda. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Fique por aqui. Vou tentar trazer sempre umas dicas. Umas novidades. Pra gente cuidar melhor das nossas lindas. Eu agradeço. Tchau. E até o próximo.